Olá, meu nome é Laura Doi, eu sou brasileira, hoje eu moro nos Estados Unidos, eu estou passando uma temporada no Brasil e eu fiquei sabendo do curso da Renata Repi aqui em Portugal, decidi vir para Portugal fazer esse curso eu hoje sou Business Communication Strategist e eu trabalho com comunicação empresarial, estratégia de negócios trabalho com cultura, trabalho com comunicação. Este curso é simplesmente revelador, me trouxe um lado que estava um pouco adormecido dentro de mim e isso é sempre um prazer de a gente saber o que a gente tem, o que às vezes a gente esquece que a gente tem e Renata é um poder de alavanca que eu nunca imaginei que pudesse experienciar, experiencio muitos profissionais, trabalho com muitos profissionais dessa área mas Renata é realmente um powerhouse. Obrigada, eu espero que vocês possam sentir o mesmo que eu estou sentindo e eu agradeço ao time de Portugal. Muito obrigada e o melhor para você!